Olá, eu sou o Miro Malaguez, bem-vindo ao meu canal. Agora é tarde, foi uma tarde meia tensa aqui em casa, porque eu estava jogando jogo de tabuleiro. Um tempo atrás eu comprei uma seleção de jogos de tabuleiro, e aí vem o jogo do trio, da trilha, do sobe e desce, da damas chinesas, do ludo, esse aqui é o tabuleiro do ludo, como você pode ver. Então, no jogo, você tem o que? Que montar as suas estratégias, para poder vencer, não é verdade? E eu acabei perdendo, porque eu não estava concentrado, estava com a cabeça em outro lugar. Preste bem atenção nesse detalhe aí. Então, todo jogo tem a sua estratégia, e quando você perde um jogo, o que você faz? Você vai estudar, e reconhece o erro, e vai ver aonde que você errou, para poder vencer a próxima partida, não é verdade? E todo jogo, quando eu reconheço o meu erro, eu preciso consultar o que no jogo? As regras do jogo. As regras do jogo. E através das regras, eu consigo o que? Montar uma estratégia, montar um objetivo, ter um foco, para vencer a próxima partida. E na nossa vida, não é diferente. Nós, todo dia, nós jogamos o jogo da vida. E muitas vezes, tem partidas no jogo da vida, que nós acabamos perdendo. Mas vai aqui um segredo espiritual, para você poder vencer o jogo da vida. Deus é tão estratégico, e bondoso conosco, que ele também deixou as regras. Um livro cheio de estratégias, para a gente poder vencer, o jogo da vida. Porque lá no livro de Efésios, fala, que, que a nossa luta, não é contra a carne, nem sangue, mas sim contra o diabo, e suas potestades. Pois bem, querido, escreva o que é esse que Deus deixou para a gente. Você acha que é um livro de autoajuda? Estou dizendo que esses livros não sejam bons. São bons, mas é um livro melhor que esses livros de autoajuda. E esses livros, muitos, são baseados aonde? Na palavra de Deus. Esse livro que Deus nos deixou, foi a palavra de Deus. Está rico e cheio de mensagens, de estratégias, para você poder vencer o jogo da vida. Então, vai a algumas dicas para você poder ter a sua estratégia, para você poder vencer. primeiro, reconheça o seu erro e peça perdão para Deus, para que Deus possa te perdoar e você ser livre para poder caminhar e poder vencer. Segundo lugar, tenha foco, objetivo, esteja concentrado naquilo que você faz todos os dias, porque no momento que você não está concentrado, você acaba o quê? perdendo. Terceiro, tenha visão, tenha estratégia, porque o diabo, ele é o nosso inimigo, ele anda como um leão ao nosso redor, procurando alguma brecha para que nos possa nos tragar. o diabo, ele nos estuda. Você sabia disso? Então, seja inteligente, seja ligeiro, estude a palavra de Deus, porque ali vai ter estratégias para que você possa vencer aonde você foi derrotado. E você não é uma pessoa fraca, diz ao fraco que eu sou forte, é essa a palavra que Deus tem para a sua vida. E ele te fez mais que vencedor. Amém? Então, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo. tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL